Pra você que tá chegando aqui, quem fala é o Romanix, galera, seguinte, vamos pro nosso último episódio de Call of Duty, né, a gente descobriu no anterior, né, não vou falar pra não dar spoiler, mas a gente descobriu uma coisa muito importante e dando continuidade, né, não dei spoiler porque vai que o cara não viu o episódio anterior, então ele clica aí no link que tem o anterior, então, dando continuidade a gente vai pro último episódio da série, tá, então deixa o like se você é novo, assiste um pouco, ver se você se identifica com o meu conteúdo, se gostar, se inscreva, né, então vambora, vambora, lembrando que estamos jogando no PC, numa RTX 4090, com tudo no Ultra, que lindo e maravilhoso, chegamos ao ponto aqui, dando continuidade, estamos atrás do lobo, hein, já começa como? Começa na pancadaria, nossa, ei, ei, calma o coração, irmão Nossa, velho, matei a mãe do moleque, cara Nossa, cara Esse moleque aqui vai ser um vilão no próximo Call of Duty, hein Hashtag vilão, a primeira palavra Eu acho que ele devia ter passado fogo no moleque Isso Nossa, até o cachorro, velho, foi, foi de vala Ah, não, não atira que eu devolvo Falei que eu devolvia? A porta à esquerda é toda sua, sargento A esquerda Três desconhecidos Entendido, três Nossa, que mulher sem vergonha Que susto com esse cara na janela, velho A gente tá com visão noturna, tá, pessoal? Entendido, indo até vocês pelo outro lado Sargento, vamos cortar a energia e deixar esses caras no escuro Vambora, então Onde corta a energia? Ah, eu que tenho que cortar a energia Eu sou sargento e eu corto a energia Cortando a energia Pra mim o sargento é o cara Eita Segundo andar Fica aqui Sim, senhor Vá na frente Indo pro segundo andar Oh, não tem mais andar, vambora Aqui Tá fechado? Tá fechado Todas as estações estou com uma mulher desconhecida Entendido, capitão Tá E agora? O capitão tá com a mulher lá Vambora, então Acho que deve ter que bater o clima Alguma coisa aqui, cara Da onde? Da onde? Nossa, o cara tá dentro do banheiro, cara Eu mando que esse cara tava escondido E da onde essa voz de mulher? Ah, tá aqui no canto Tudo limpo Um morto em ação Um desconhecido Copiado Indo proteger a área Ó Um cara Indo na cabeça Deu mais doido no corpo, cara Pra garantir Que esse aqui tá com raiva, hein Capitão Tavaro tipo Checar a esquerda Tá limpo Tá limpo Tá limpo Essa mulher vai puxar, mano Negativo pro alvo Sem sucesso Copiado, Caio Vamos ligar as luzes e acabar com eles Seja feita a luz Bravo Todos se reorganizando no primeiro andar Vambora, bravo Encarregado pra 3-1 Na escuta Que massa, velho A gente tá fazendo Negativo Eles querem conversar Vamos ouvir Welish, deixe ele ir Obrigada Welish, Welish, Wendeberra Bueneltig Suca Praia da Welish Casa de chá, comigo Vambora Vamos pra isso Todas as estações Bravo está indo pra casa de chá Pra segunda limpeza Túneis Abra aqui, Caio Casa de chá Ah, tem um buraco Aqui, ó Já deu pra ver que o buraco é mais embaixo Todas as estações Túnel no prédio 2 Entrando Certo, pra dentro Vou na frente Boa, Caçada Tamo logo pra trás de você Nossa, velho Tão preso Tão preso Tão preso Desarmada Usa a granada depois Aê, Nona Eles tão escovozes Foi você? Não Mas eles sabem que tamo aqui Outro arame Agora vou baixar Que eu Vai, Alex Mudou cobertura Já não Fechou Tô à direita Já era Barra limpa Nossa, velho Deixa eu pegar a cara Desse maluco Veio Ó Tá Tô Vai fora Ó Que isso? Que animal Escuridão, cara Pessoal, eu sei que tá escuro Mas eu não tenho lanterna Não tem nada, tá? É, faz parte do jogo Não é que nem A turma do Price Que tem Direita Tudo limpo Que isso? Que isso? Não, mas eu acho que eu tô te amuscado Vê se eu tenho sobrancelha ainda Parece que podemos rastejar por debaixo Alex, por que você trouxe ela aqui? Ah, o Adi tá aqui, cara Vem com a gente, Adi Vem com a gente, Adi Não, é tarde demais pra ir agora Aparece em cara e a morte Para, por favor Essas pessoas querem ajudar a gente Vem com a gente Em Vem com a gente Vem com muita Eu vou E não Puta merda velho, era uma armadilha cara, nossa, era uma armadilha ali cara. Já explodiu? Ah que mentira cara, não tinha nada ali cara, ah não velho, vou enganar ele agora. Vai me enganar mas demora agora irmão. Nossa, tinha mais tanque de coisa aqui cara. Olha eles quebraram a luz cara, mas se você vergonha. Olha lá o tanque lá ó. Que lugar perigoso cara. Ó tá me escondido no buraco, obrigado ta fora. Tá louco. Calma ai, calma ai. Isso aqui é granada de que? Eu fui morto por uma granada. Eu fui morto por uma granada tá bom. Tá bom então jogo. Agora tu não vai pegar por trás não que agora eu sei da tua existência. Antigamente era fácil pegar por trás né, porque eu não sabia. Agora... Eu acho que o cara morreu em. Já tinha gasolina no chão e deu a zica lá. Nossa, nossa. Que lugar perigoso cara. Ah, esse é o maluco que tava atirando em mim ali ó. Pronto, acabei com a tua agonia irmão. Sofrendo ai. Tem um vão aqui, cuidado. Olha lá falou cuidado né cara. Eu to bem. Tô indo até você. Não, continua atrás do radir, vou achar um jeito de subir. Cuidado com a retagorda ai embaixo. Deixa pra mim. 3-1 para 06, câmbio. Todas as estações aqui é a eco 3-1 transmitindo as cegas. O Alva ainda tá nos pães. Seguindo ele. Boa cara, nós estamos sozinhos hein. Vai escudir isso ai de novo. Ah, sabia. Engraçado que explode, 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 mas não demorou no túnel né. Meu Deus, vai explodir tudo de novo lá. Tá pegando fogo. Eu tenho que ir. Boa. Não vai subir não irmão. Morre. Pior que este maluco fica aqui embaixo do fogo pra matar o cara velho. Este é o único que vai se tornar um soldado de verdade. Vamos lá. Nunca mais teremos vermelhas de força sem perder. Pra cá? Não, pra cá. Vambora, vambora, vambora. Não, aqui não é. Aqui não é. Continua. Puta merda, eu desci aqui e não era aqui, cara. Ó, quem é o xarope que tá me metendo bala? Quem? Tô ficando sem tempo. Calma, Alex. Ah, é lá de cima, cara. Ele não tava embaixo, cara. Ele tá em cima. Onde que eu tenho que subir, cara? Mas... Que nergúmino, cara. É aqui em cima, ó. Esse nojento aqui, ó. Nossa, Farah salvou o Alex, cara. Tô contigo. Tô contigo. Obrigado, prima. Por aqui. É coisa sua? Ah, afirmativo. Só comenta aí no vídeo. É... Quais jogos vocês que vêm nesse tipo de formato? Em série assim? Vai na frente. Sabe? Não em live. Em série. Arrumar, acho que um vídeo, esse jogo. Peguei. Contador, ele tem um colete. Não tem saída. Esse é o fim. E agora? Seu irmão precisava de ajuda. Matou, matou. Matou o lobo. Podemos desarmar, Alex. Me ajuda. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Fio verde. Em 3... 2... 1... Corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2... 1... Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2... 1... Vai! Merda! Eu cortei. Eu cortei. Eu cortei no momento que ela falou. Fio verde. Em 3... 2... 1... Corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2... 1... Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2... 1... Vai! Merda! Em 2... 1... Ela fala vai. Aí o cara corta e morre. Ué! Não é possível. 20 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em 3... 2... 1... Corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2... 1... Corta. Amarelo, pronto. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2... 1... Vai! Merda! Não, tem coisa errada. Tem coisa errada, velho. 2... 1... Vai! 10 segundos. Temos que cortar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Ah, é o de cima. Fio verde. Em 3... 2... 1... Corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em 2... 1... Corta. Amarelo, pronto. É o de cima, cara. O último é vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em 2... 1... Vai! Cortado. Desarmado. Muito bem. Graças a você. Bom trabalho. Aqui tinha um vermelho embaixo, né? Quando falam de cima, achei que era aquele... Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações. Aqui é o Eco 3-1. As cegas. Bingo. Alvo principal morto em ação. F lobo, hein? F lobo. Alex! Se não fosse por mim, hein? Mas eu estou feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. É uma produção, né, cara? Parabéns pelo trabalho bem executado. Ao corpo do lobo. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinks vão ter que esperar. Radir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. Ó. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Pharah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Aí não, hein? Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. O quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate. Essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Do cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. Ó. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. O Alex saiu fora do grupo, cara. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O Alex se deserdou. Deserdou? Deserdou? Abandonou? Dez anos atrás, hein? Dez anos. Agul. Agul. Cativeiro. Aprisionada desde 1999. Farah. Farah. Irmã. Acorda. 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 Ah. Adir, é você? Sim. Deixa eu te ver. Ah. É. Nossa, esforço mesmo. Cara, eu acho que eu tô com amnésia porque eu não lembrava desse porquê que o Alex saía e... Quanto tempo você está na solitária? Dez dias. Você não tá bem? Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Radir. Preciso de você vivo. Olha. Roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura. É que... Da. Peguei. Bom, esconde ela. O general Barkov tá vindo. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim? Veremos. Nossa. Olha. Um reencontro familiar. Que legal. Filho. Quero que isso acabe. Fale a verdade. Meritinas, Cláudio. Façam ele falar. É que nem eu digo, né? Quando eu tô jogando em vídeo, é diferente de jogar em live, cara. A percepção... É diferente, cara. A concentração. Tira as mãos dela, seu louco do caralho! Vou matar vocês! Todos vocês! Espero que tenha gostado da visita do seu irmão. Talvez não o veja mais. Cala a boca e vai pro canto. Tá bom. Ó o canto. Se você planejava escapar, é melhor desistir. Vem cara agora. Esse país lixo de merda é anti-sala do inferno. Deve tá com sede. Quero um pouco? Quero. Obrigado, tô com sede. Acabou. Vamos pegar água pra você. Vere! Me chega. Vem, pega a sua água, cara. Ali. Senta aí, Farah. Não tem escapatória, Farah. Ninguém vai vir te resgatar. Eu tô no controle aqui. que faz tornar a sua vida muito mais fácil. Agora... Me conta sobre comandante Karim e as mensagens. Eu sou Karim. As mensagens são minhas. Eu sou Karim. Não. Karim é o líder. Você é sua mensageira. Eu fui paciente demais. Agora chega. Agora chega. Ele não acredita que ela é Karim, velho. Você vai ver o seu irmão uma última vez. Ele vai te dar algo pra beber. Tenta respirar. Tenta respirar. Respira, Farah. Você consegue. Eu pensei que queria ver seu irmão. Aguenta. Pera. De novo. Nossa, velho. Ah, muito bem. Assim que se invade. Cara de jogar isso aí na minha cara, velho. Repira um pouco, Farah. Não desmaie. Nossa. Nossa. Não está. Que decepção, Farah. De novo. Quem é Karim? Eu sou Karim. Eu enviei as mensagens. Eu sou Karim. De novo, Farah. Para de proteger ele. Novadi. Eu achei uma das suas irmãs. Eu não disse nada, Farah. Tudo bem, eu cedei. Silêncio. A vida dela está nas suas mãos, Farah. Fica acordada e ela vive. Desmaie e ela morre. E choras? Nossa. Isso é mais difícil dessa vez. Por aí não, Farah. Não dá para segurar a respiração para sempre. Já desmaiei, já. Pá! Quer ver? Não, Farah. Ela está em paz. Eu, Equipando. Te dei a chance de salvar uma vida. Deixa eu te mostrar como se tira uma. Não, ela está em refes. Não, por favor. Não. Robert Richard. Olha o que me fez fazer. Você deve ter fome, Fara. Come. Tá bom? Acha que isso é um jogo? Acha que pode me vencer? Chega, que brincadeira! Seu irmão roubou uma chave de mim. Cadê? Você perdeu a sua chave? Uma está faltando, mas temos outras. O que é que essa chave é? Acha que é muito esperta. Karim. Sim. Eu sei. Eu sempre soube. Agora cadê a chave que seu irmão roubou de mim? Cadê a chave? A Zeda tinha. Mentira! Revistamos ela inteira! Nossa! Esse país é um canteiro farto de terroristas! Eu cheguei aqui para trazer a lei e a ordem para esse país. E nenhum ladrão rebelde vai me deter! Eu vou proteger a Rússia! De leste! Nossa! Você não salvou seu povo, Farakarim. Condenou eles! Verte! 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 Bora! Levanta! Levanta! Muito difícil! Ué, como é que ela soltou ali? Pega a colher, MacGyver. O que é que eu vou fazer com essa colher? Lámina afiada. Pensa na mulher endiabrada. Pensa na mulher endiabrada, velho. Ótimo. Pega o tijolo. Pedras. Pedra eu acho que é para voltar lá naquele botão então. Aqui ó. Sim, funcionou. Carim. Ai, é que usa a chave. Ai, não entra. Tenho que entrar ali. Temos que entrar ali. Como é que vamos entrar ali agora? Ali. Posso usar isso para subir? Pega a cadeirita. Então, do que é que a chave que o Codinho pegou, cara? Eu tô noce. Eu acabei de levar aqui. Não, eu vou pegar para o Codinho. Quanto que me dá para dividir que o Codinho pegou. Isso é o quê? O que é que é o Codinho? O Codinho. Em césar, o Codinho está em mim. Nelho? Me desculpa. Eu reforçou o tamanho do codo para dizer que eu sou um codo para cima. Eu estou colocando aqui. É que eu vou pegar aqui. O que é que ele vai dar aqui! É que ele passa lá, gente. Com o Codinho e Lá fica aqui. O que é que você está aqui? eu tô chegando irmãs pensa na pensa na colocada na nuca vou soltar a bolsete a chave do rádio abriu o armário eu sou cari eu sou carim a carinha é meio cega bora 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 eu não deixei eu não deixei eu carregar minha minha cá velho o que você esperava de um fermo imundo vamos libertar os outros dormazém antes que seja tarde demais comigo irmãs olha no topo da torre nossa uma uma já foi de época bora 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 que braseira ai eu fui devolver a granada cara ela ia morrer também ali se eu não devolvesse a granada a capô mas é força de inimigo tá é força de granada cara aqui inimigo quer dizer que cara chato esse maluco da sniper cara que maluco chato cara deixa eu ficar aqui no lado da parede aqui olha isso cara eu tô jogando contra os caras do arzoni é é online isso aqui agora o maluco não é roubada cara o inimigo perto daquele pé não preciso recarregar não se esconde não se esconde não é cuidado essa cara ali demora muito para recarregar da vitória não se arrasta não Esse sniper Ele não erra bala Esse sniper aqui Ele é imbuído das trevas Deixa eu ver se tem alguma arma com luneta longa Aqui Aí chegou outro Vou jogar com dois AK Porque quando acabar a munição de um Eu puxo a outro Calma, calma A gente está se aproximando do armazém O sniper está segurando a gente Descansa, irmã Descansa Ah, mano Da onde, cara? Onde estava esse cara ali, velho? Onde estava esse cara ali, velho? Olha isso, o cara já chega tomando já Cara, é força de bala, tá? Ó Tá certo isso aqui, cara Não tá certo isso aqui, velho Olha isso, cara Olha isso, cara Onde tem um nojento bem em cima agora Da onde aquele cara ali me matou, cara? Inimigo perto daquele prédio Não tô vendo eles Ali perto da barreira Aquela hora eu tomei aqui, cara Não entendi por que eu tomei aqui Entendi cobertura Entendi Agora eu consegui fazer uma supressão Vambora Vou pegar esse sniper E eu acho que nós estamos presos agora Não, tem uma porta aqui Vambora Pegaram eu? Não, não atira O que é isso? Quem é comandante Karim? Eu sou Karim Recebemos suas mensagens Ah, eu sei que ela conhece o Price Tenente John Price Não tem nem o bigode Cadê o resto? Ali Em frente Fica perto Vamos, pessoal Ó o gás, ó Ó o Adir, cara Nossa O Adir tá preso no gás ainda, velho Ele tá destruindo as provas E os prisioneiros E os prisioneiros? Vambem, vai aqui Pra trás Vai Abre a limpa Vamos tirar isso aqui Não pode Tá trancada Deixa comigo Vai Arrebenta O Skwadir também é tão vilão, cara O Skwadir também é tão vilão, cara O Skwadir, tá tudo bem? Eles chegaram? Sim Seguimos Você conseguiu Respira fundo Pega os sobreviventes E os suprimentos Vamos Que massa Parecia que ela conheceu o Price Ficou pro norte Evitem a estrada Bravo 6 pra cobalto 4 Tripulação a postos 10 minutos Ok Fiquem em ordem Rápido Até o barco Vira atrás dos mortos dele E a latazerna? Tá, fala Ele vai fazer vocês pagarem por isso Ele que vai pagar Estaremos prontos Posso Pessoal abrir o caminho pro norte Podem acampar lá É seguro Obrigada A revolução começa agora, irmão A guerra começa agora, irmão Até na guerra, boas escolhas Juízo Até na guerra, boas escolhas Pra vocês Doarem dois Olha quantos anos Mais de 10 anos Ela conhece o Price 20 anos de guerra civil Não tem nada de civil nisso O Hadir é treinado Planejado, sequestrado Não importa Levou o gás pra Rússia Ele fez isso com a ajuda da Alcatala Ele tem as conexões e o pessoal Tá, mas dá pra culpar ele? Extraoficialmente não Mas isso é maior que ele Temos duas opções E avisar Moscou? Ou deixar a Rússia sentir o gosto do próprio Veneto Muitos inocentes vão morrer Nas mãos de um recurso do Oeste Tá legal Então vamos direto ao ponto O que você sugere? Uma visita Não autorizada Sim Quem que vai? Uns velhos amigos E o sargento? Ele tá pronto Consigo te levar Depois disso é com você Só usem armamento Loca Deixa comigo Caramba E vai fazer uma missão Extraoficial Ah, na Rússia Ah, na Rússia Isso vai começar Se isso acontecer A gente tá fudido Vamos equipar e montar prontidão O relógio tá andando Por aqui Qual é o tempo previsto? Algumas horas ou menos Equipado? Foi o melhor que consegui em cima da hora Os professores Munição Nada de clarão Bom trabalho, Nick Vou pegar essa aqui Não, na realidade eu vou pegar essa aqui 150 grain Seu favorito Vambora? Escondem isso Se juntem no armazém Copiado Traga o pacote A caminho, capitão Eu sei que você quer acabar com o açougueiro de vez Nenhuma cofé fundo o suficiente pra esse merda, senhor Você terá a sua chance Mas agora a gente precisa do açougueiro vivo Priveto 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 Nada mal Foi o que deu Vamos atrás da açougueira, hein? Vamos varrer os guardas pra não alertarem os outros Depois vá pra porta dos fundos Ok Arma só no meu sinal, não antes Calma, amigo Temos autorizações Mostra pra ele, cara A autorização aí, ó Gostou, capitão? Lixo no beco Trouxe sacos Você pensa em tudo Não atira de qualquer maneira O açougueiro vai nos levar a radir Precisamos dele vivo até lá Lixo tem a lição Hoje A dor e o sofrimento Não são nossos Olha lá ele Mais deles Afirmativo Amarelo atrás da mesa O nosso novo soldado Que tem vontade de... O nosso soldado O açougueiro tá fugindo Vambora, vambora Corre atrás dele, capitão Limpo Área limpa Vai atrás dele No fundo do cômodo Mota eles Não deixe passarem Mota eles 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 Nossa, eu dei um tipo de corte do açougueiro, cara Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Onde que o capitão Parece arrumou uma arma automática, cara? Última chamada, rapazes Não deixa ele escapar Acaba com ele Pra baixo Bora, bora, bora Calma com esse cara O cara tá de pé nojento Vamos de pé nojento A porta da rua tá aberta O açougueiro tá fugindo Bora, bora, bora Cuidado onde atira Puta merda Nicolai, o alvo tá indo pro norte Se preparem pra extração Confiado, tô te rastreando Os tiros, claro Gola na gente Cabe o desligo Como? Os tiros, dizendo Vai nele, eu vou por fora pra interceptar Entendido? Ai, cara, ainda bem que eu errei Nossa, era sem tex Não tinha nem como Sargento Eu tô bem, senhor Alvo em movimento Beira do rio O açougueiro tá passando pela ponte, sargento Ah, a ponte tá aqui, cara Calma São os locos Losato, veículo À frente Marçal RTT abatido Sabia que tinha um entrador no buraco Eu vim atrás dele porque eu vi ele Eu senti a maldade dele aqui no buraco Me dá essa caca aqui no buraco Boa, capitão O açougueiro tá fugindo atrás dele Mais rápido Ele tá desfalado Mantenha o venido E esse cara é a missão por descrição, né? O açougueiro tá se movendo atrás dele Pra onde que ele foi? Aqui Lá, depois da cerca E que ele tá cortando o caminho pelo café Beira do rio Sul, cadê você? Fica perto Que não perde ele Para a face Tá bom, vou mentir Faz tempo que eu não vejo açougueiro, hein? Ah, agora vi, agora vi Ai, ai, ai Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá vindo 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 Bora, bora, capitão Nossa Nicolai Pegamos ele Tá difícil correr ferido, né? Caramba, Nicolai fez um strike Cara Quem são vocês? Os meus homens mandarem suas cabeças de volta Pra suas famílias Vá se foder Merda Ah Ah, pequeno problema Uau Tô torta a meio Pra baixo Cobra a gente, Kyle Vamos acender eles Ai, ai, ai A mira não chega ali, cara Nossa Que arma Cara, liga Esse carro Pelo amor de Deus, cara Onde estão os químicos? Dentro do seu rabo russo Você não pode me machucar, seu mertinha Mas você, capitão Ah, você pode fazer melhor Ou acha que não lembro de você, SAS? Hã? E o seu sargento Calma Não perde o fogo Senhoras, esse arrombado matou Temos que fazer esse puto falar, capitão Estamos quase Nicolai, onde tá o pacote? Tá vindo já, capitão Ok Vá ver, Nicolai Pegue o pacote e traga ele pra cá Tá? Ó, pegar o pacote Sargento Garrick O pacote tá atrás O que é isso? Por favor, a gente não tem que sair A gente não sabe de nada Pra negociação Talvez o açougueiro tenha pena deles Ah, é a mulher e o filho do açougueiro, cara Por favor, só não machuquem meu filho A gente vai fazer tudo o que pedir Não tenha medo, tá? Você é o garoto corajoso da mamãe Pra onde você tá levando a gente? Onde a gente tá indo, mamãe? A gente tá indo falar com alguns homens Mas logo a gente vai pra casa, tá? Estarei por perto quando ele encontrar O que vocês estão fazendo não tem perdão A gente é inocente Ah, tá, o que teu marido faz, tem, não? Existe o saber por que estamos aqui Aí, não precisa fazer isso Tá dentro ou não? Tô dentro Com tudo Ótimo Entrega eles pra eles Não, 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 por favor Olá A moça A mão Cuidado com ele, seu filho da puta Queria sujar as mãos? Tão sujas Olha o que você fez O seu, o seu filho tá aqui Seu próprio filho Ele não tem pena de maltratar crianças Não é, Caio? Nenhuma Cala a boca O que você fez? Você prometeu não nos envolver nisso Capitão Não consigo fazer isso Dispensado Pega, sergente O que você vai fazer com a gente? Ei, ei, ei Ei, não, não, não Vai falar ou não vai? Para, para Eles não tem nada a ver com isso, tá? Para Ei, ei, ei Olha pra mim Para, para Não faz isso Eles não tem nada a ver com isso Fala isso para o garoto da embaixada Ah, Caio Ok, para Por favor Por favor Deixe eles em paz Sargento Capitão Deixe eles em paz Eles não tem informação Queremos o Hadir E o Gas Cadê eles? Não dá mais pra consertar essas coisas Elas vão acontecer Não dá mais pra impedir Tudo bem Fecha os seus olhos Você é um doutor tão bonzinho É Vá em frente Hadir em mim Me mata Me mata Vai Me mata E vocês nunca vão achar O que estão procurando Capitão Mate Isso, atira Atira Que porra é essa? Puxou o gatilho, sargento Não eu Calma Eu não deixaria uma arma Carregada com o sargento A não ser que precisasse Agora Última chance Cadê o Gas? Paz Ei, ei, ei Não, não, não Me escuta Me escuta Me escuta Teatro caretica Mentira Mentira Eu juro Teatro caretica O Gas tá lá Te juro Cadê o Hadir? O sangue novo? Tarde demais pra impedir ele Vai, sargento Salvaram os russos O general Barkov vai tá morto Radir Ele tá indo atrás do Barkov A gente não precisa mais dele Vamos embora O senhor se vê O Gas tá no teatro caretica Eu vou matar ninguém O TG Repórter sabe o que fazer As ordens O cruzador é cego Ele vai tirar você da cidade O Hadir tá na propriedade do Barkov Pra matar ele E começar uma guerra mundial Não, se a gente chegar antes Entra no carro, Garrick Cubra a gente Não atirei Não atirei Eu fui atirar na parede Aquela em defesa da minha pessoa Poderia matar eles ali, né? Acho que não agrega muita coisa Ah, vou deixar na mão da outra polícia Ah, deixaram o gás, olha lá Eu? Que massa Tipo, eu não matei ele Né? Então Ei Ponto de controle Pra gente Por que tem diferença? Estrada bloqueada Qual é o plano? Ir com tudo Ah E se não se mexerem? Então a casa vai pegar fogo Três segundos É tempo suficiente Puta merda, capitão O Nicolai safou a gente E se eles seguirem? Não vão Chefe O que a gente tá fazendo aqui? Limpando essa batonça Com mulheres e crianças Passos do ofício Eles eram reféns Quando você tira as luvas O sangue espica nas suas mãos, Kyle É assim que funciona E onde a gente traça a linha, senhor? Você traça a linha Onde você precisa, sargento? No final do dia Alguém tem que fazer o inimigo temer o escuro A gente se suja E o mundo permanece limpo Essa é a missão Agora se você tá duvidando Eu posso fazer isso sozinho Não, senhor Sem nenhuma dúvida Ótimo Agora vamos atrás do Hadir Antes dele matar o Markov Cortando comunicação Equipe de busca O Hadir trouxe aqui Ainda estão procurando Ainda dá tempo Vamos pegar o Hadir Antes que comece a terceira guerra Na base de Markov Vamos fazer o seguinte, pessoal Esse videozinho Hoje vai ficando por aqui Não vai ser o final Porque ainda O horário que eu tô gravando Eu tenho que ir buscar Minha menina na caixa Então pra não ficar muito atropelado E tal Deve ter mais Quase uma hora de game Então pra nós jogar O próximo vídeo Com calma Vamos ficando por aqui Verifica se tu deixou o like Se você é novo Se inscreva Até o próximo vídeo Grande final Um abraço Tchau, tchau Tchau